Bom, então a intoxicação acontece por mudança de embalagem e a segunda coisa é não forçar vômito, porque tudo que volta, volta absorvendo pelo esôfago. Para vocês terem noção do número de casos com esse tipo de agente, com esses produtos, você tem aqui, os medicamentos, eles são o principal, 28% é deles de intoxicação, porque também eles são muito parecidos às vezes com bala, com MM, com coisas que crianças reconhecem. Como eu já disse, crianças versus embalagens, é isso daqui, eu trocar as embalagens, por que criança fica tão ávida? Primeiro a cor dessas embalagens, que a ideia da cor era justamente alertar de um perigo, na verdade isso chega a ser atrativo para a criança. Então por que elas se intoxicam? Curiosidade, a embalagem é muito atraente, a embalagem é insegura, tem uma lei para que as embalagens sejam seguras, que acho que vocês já viram, mas acontece muito para medicamento, que é aquela trava de segurança para a criança, falta de noção do perigo, odor às vezes agradável, então a gente pede para não colocar odor que seja muito atrativo para a criança, odor de bala, chiclete, melancia, essas coisas doces, e acontece mais com os produtos que não são industrializados, aqueles domes sanitários que passam na rua vendendo. Era um dos campeões de intoxicação, as pastilhas que vão em tomada para insetos, né? É muito parecido com o Trident. As margarinas com lava-louça, que é daqui, gente, amaciante, rosa, com cara de quê? Iogurte, querosene sem cheiro e água, ó, muito semelhante, então a criança ou adulto desapercebido, né? Podia se intoxicar, amém? Soda cáustica com sal grosso é outra coisa que acontecia muito. Isso aqui é remédio, isso aqui é naftalina, mas lembra o quê? Aqui alimentos, né? Isso daqui é medicamento, isso aqui é bala, isso aqui é bala, isso aqui é remédio, isso aqui é remédio. O que normalmente acontece, para quem manipula domes sanitários de forma irregular, sem os determinados cuidados, ou produtos que a gente não sabe a composição, acontece muito isso. Então, a primeira coisa que domes sanitários causam é dermatite, dermatite de contato, né? Ficar se expondo, então promove uma reação alérgica na mão, né? E outras áreas do corpo também. Dermatite é um processo inflamatório que não tem cura e você teria que não se expor àquele agente. Mas imagina que num produto ele tem N componentes. Você vai saber qual componente causou a sua dermatite? Não. Então, você passa a ter uma vida muito complicada. Tudo que você toca te dá dermatite. Desconforto da dermatite, você tem lesões, essas lesões podem abrir, pode ficar crônica, infectar. Então, é um tratamento caro, tem que ir ao dermatologista, não pode se expor mais ao produto. Então, o tratamento disso é muito caro e inviabiliza o sujeito, né? Outra coisa são as ulcerações que passam a dermatite. Então, lembra que dermatite é a inflamação. Dor, rubor, calor, edema, perda da função. E aí, pode ulcerar, queimadura. Isso é uma queimadura de hipoclorito de sódio, de cândida. Perdeu a capacidade da língua de ter as papilas gustativas. Seria aquela perda da função do processo inflamatório. Quando vai para o hospital, já não tem mais o que fazer. Por isso que toda intoxicação, você faz, espera 48 horas para poder fazer os exames que são característicos, tá? Isso é uma esofagite cáustica causada por água sanitária de grau 2, tá? O que ela vai produzir? Estenose, lesões oculares, também por base forte, por alcalinos. Que é aquele negócio de fazer isso aqui, né? Às vezes você tá manipulando, vai por roupa pra lavar, ou tá no tanque, bate a água, vem a água e acaba lesionando a córnea. Isso chama leucoma, né? Por soda cáustica, ó. Acontece demais. Necrose de liquefação, né? Por ulceração na boca. Dermatite de contato por hidróxido de sódio, também pode acontecer alergia. Isso é bem fácil, né, gente? Se limpa, passa a mão no rosto e, normalmente, ela tá a 10%. Só que se você compra de um fornecedor que não dilui corretamente, porque diluição é complicado, tem aquela fórmula, né? C1V1, V2. Dermatite ácido muriático é muito usado também por pedreiro pra limpar pedra. É igual o soda cáustica, eles usam pra quase a mesma coisa, tá? Então, esse daqui é característico de piretróide, né? E aqui também, ó. Fica assim. E isso daqui lembra muito uma queimadura de sol. Se tiver quente no dia, a pessoa estiver mexendo com piretróide, ela não vai estocar que é o produto. Elas intoxicam principalmente animais, filhotes, crianças, que são as ornamentais. E adultos é sempre contato, nunca é por ingestão, ainda bem, né? E tem também as intoxicações acidentais, que a gente chama. Planta é bem característico de acidente, né? O chá é muito complicado pra plantas. Se as pessoas não identificam, acham a planta legal, vão lá e vão fazer chá disso. E nem toda planta tem compostos que não sejam tóxicos, tá? Quais são os principais grupos tóxicos em plantas? Sem dúvida nenhuma, os alcaloides. E aqui a planta mais intoxicante é a beladona, chama a tropa beladona. Então, é um alcaloide de sistema nervoso autônomo, bem? Os pirrolizidínicos são outros alcaloides também encontrados no Santo Daime, tá? Que são extremamente potentes. O problema do alcaloide é justamente isso. Ou ele é alucinógeno, ou ele atua em sistema nervoso autônomo, causando parada respiratória, aumento de frequência, aumento de PA, tá? O que é irritante, ele tem a fitotoxina, queima e também tem alguns alcaloides ali, bem? Os glicosídeos cardiotônicos, a planta que mais tem é chamada de, tem de goxina. E a de goxina é extremamente potente, ela aumenta a afinidade do meu cardio ao cálcio. Então, a pessoa morre em parada cardíaca por sístole, de tanto influxo de cálcio que tem, tá? Saponina, que são os saponificantes de algumas plantas que diminuem a tensão superficial da água e podem causar problemas respiratórios por causa do nosso surfactante, bem? E os cianogênicos, que causam cianose. O oxalato de cálcio, que causa muita intoxicação em animais, que é de plantas ornamentais, são cristais. Esse oxalato de cálcio é um cristal. Se você come ele, ele vai direto para o seu rim. Então, é como se você tivesse um cálculo renal. Os triterpenoides, que são terpenos, são óleos essenciais. A lantanina, que é extremamente tóxica para o sistema pulmonar, bem? E os abortivos, a rutina e as furocumarinas. Os alucinógenos, que é o canabidiol, canabidinol que é, e o delta THC, que são os mais clássicos de todos. Mas eu tenho a coca, os derivados amínicos da folha de coca, entre outros, tá? E a ação mecânica, como a cetilcolina, a estamina, que mexem em junção neuromuscular. E aqui a gente tem o curare, como principal planta representando de ação mecânica, que impede contração e relaxamento muscular. Então, todas as plantas que tenham uma dessas características, ou um desses metabólicos secundários, elas não devem ser utilizadas na forma de chá. Eu não posso ingerir essa planta. A questão é que são grupos dispersos e as pessoas não são treinadas para reconhecer plantas que são tóxicas de plantas que não são tóxicas. Plantas que causam reações locais, as de látex e espinhos. Acho que a mais famosa dessa é a coroa de Cristo, que tinha em tudo quanto era pracinha de criança, enfim. E é uma planta extremamente tóxica. Os cactos, a própria urtiga. E a urtiga, ela tem essa florzinha branca, que às vezes as pessoas confundem com margaridinhas. E plantam, acham lindo, ah, lindo. E planta. E ela tem um componente extremamente irritante de pele, hipersensibilizante, que pode levar choque anafilático. Os espinhos, por ação local. A veloz. A veloz também é abortiva. O látex da veloz é um dos látex mais potentes. Ele é estudado para tratamento de câncer. Então, ele é citotóxico. E a roxinha, que é uma planta ornamental, que também tem látex. Causa queimadura, é tóxica. E ela é bonitinha. Então, às vezes a pessoa entra em contato com ela. O que são fitofotodermatoses? São as dermatoses induzidas por fotossensibilidade. Ou seja, bateu o sumo da planta, o sol incidiu. Então, assim, sol não causaria lesão. Só o ativo da planta não causaria lesão. A combinação dos dois causa lesão, causa queimadura. Esse vermelhidão, que é a queimadura de segundo grau, já é característico, tá? Muita gente na praia fica assim. Vendedor de batida de praia se expõe aos cítulos, tá? Acontece. Bem? Plantas que causam irritação da pele e a gente convive com elas, que são as plantas ornamentais. Bem? Comigo ninguém pode. É campeã entre as crianças, tá? Por quê? Porque amassa, põe na boca, né? E é uma planta ornamental que quase toda casa que eu vejo de gente que gosta de planta, gosta de ter. Astrointestinais, que tem toxicoalbuminas. Lembra que a albumina é uma proteína que transporta vitamina, uma proteína produzida pelo fígado. E essas são tóxicas. Então, a primeira delas é a mamona, né? Que causa uma diarreia do cão, tá? Ela tem essa toxoalbumina. Causa uma intoxicação absurda. O joá e o jequiriti. Que são essas plantinhas, essas coisinhas aqui, vermelhas, que a gente vê muito conta de colar, tá? Não pode fazer chá com essas plantas, não pode ingerir. E, às vezes, é acidental, né? Lembra? Eles lembram muito o café. Tem aquele glicosídeo que a gente chama de cianogênico, que causa cianose. Que lembra que tem os citocromos na mitocôndria? E o ácido, desculpa, o cianeto desacopla os citocromos, os glicosídeos daqui também, tá? E a mandioca, tanto que tem a mandioca brava, que eles chamam, que é a mandioca mais, que produz mais esses glicosídeos. E, de novo, tem que identificar, tem que saber e tal. Ela não pode ser uma preparação pra isso, né? E tem que cozinhar e tem que cortar ela. Tem que estar muito bem limpa a mandioca, né? Tem que tirar toda a casca e até um pouco da parte da raiz. Pra que ela não... Então, é uma raiz que se perde muito pra se proteger desses glicosídeos, tá? As abortivas, canela, buchinha paulista, essa daqui, né? E a artemísia, que é a margaridinha que a gente usa muito pra enfeite, nem boquê, né? Ela causa irritação, hematúria e aborto, artemísia. E ainda aqui faltou a ruda. Alterações neurológicas, são os alcaloides, que são chamados de beladonados, né? E aqui a gente tem a saia bristramônio, que é tipo um frutinho. Às vezes as pessoas confundem ele com figo. Antes dele mostrar os espinhos, ele é muito parecido com figo. Tchau. 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 Tchau.